Olá pessoal, Slack Jeff aqui, hoje vamos fazer um vlog aqui com vocês, mais um vlog no canal Não tem quase nada a ver com o Linux, mas alguns fatos sobre mim, né? Se você se interessar pelo vídeo, nos assiste, senão não pode fechar Então me perguntaram aí alguns fatos, o pessoal vê que eu tenho uma vida bem diferente, né? E não é diferente, é uma vida que eu fiz bastante coisa e que nada deu certo Primeiro fato é que eu comecei a tocar um instrumento musical muito cedo Eu comecei a tocar um instrumento musical com 6 anos de idade Que foi quando eu ganhei meu primeiro violão, né? Então eu toco alguns instrumentos, eu toco violão, guitarra, baixo, menos bateria eu não toco Mas tudo que é com corda eu consigo tocar Então eu comecei com 6 anos de idade, eu fiz curso e aprendi bastante coisa, né? E lá com uns 14 anos de idade eu montei minha primeira banda, que era de pop rock, cara Então eu comecei a largar ali o ritmo mais aberto Ai, eu te amo, né, velho? Depois eu comecei a tocar punk rock, eu larguei tudo E só no power acorde, pra quem conhece aí sabe o que que é, né? Só aqui, ó, na quinta Tá ligado? Então eu tive uma banda de rock, punk rock E a gente gravou até várias músicas Então eu toco uma música aí no fundo aí Legal, né? Não, não é legal Tocar uma palhinha, então? Vou tocar uma palhinha Meu anel Não tem letra? Vai tomando Vai tomando Então eu sei tocar mais alguma coisinha, mas nada de clássico, né? Eu sabia tocar uns clássicos, só que o negócio é punk rock hoje em dia Já no primeiro fato, eu venho de família de músico, né? Então um tio meu, ele tinha até disco da época, dos anos 70 Então um discão, aqueles discos gravados E era um pop rock, tá ligado? Então já vem da família aí de rock, né? O fato é que eu já trabalhei, eu tinha uns 16 anos Não bem trabalho, eu ajudava, na verdade É, numa rádio comunitária, né? Então eu sempre fui muito envolvido com música e tal E eu cheguei, é, cheguei numa rádio comunitária Que eu até falei lá no meu podcast, eu falei sobre isso Eu cheguei e pedi assim, eu posso trabalhar aí e tal Eu comecei a varrer num chão lá E depois eu tava fazendo até umas palhinhas no domingo, assim Apresentando, isso com 16, 17 anos Uma rádio comunitária é a FM, né? Já era FM, só que não era M Só que eu fazia lá assim, ó galera, beleza? Hoje e tal, previsão do tempo, tá uma bota, né? Eu trabalhei numa rádio Essa rádio, ela tinha os equipamentos bem, bem velhos, né? Como que era da época, né? Os equipamentos bem velhão E eu fiquei lá por um ano trabalhando, fazendo umas palhinhas Tocando rock, tá ligado? Enfim, era bem massa Eu sempre gostei de locutar, assim De fazer essas paradas, apresentando, conversar, sacou? Só que eu não tenho uma voz pra isso, né? Não tenho uma voz poderosa Como esses radialistas têm, né cara? Então, eu me contento com o podcast mesmo E falando os palavrão, tá tudo certo, né? Mas é da hora, cara Eu acho uma área bem legal Então, eu tenho já um podcast Que eu falo umas brincadeiras lá Só que, quanto mais projeto que envolva Bater um papo Conversar Entrevistar Eu acho bem bacana E quem sabe a gente monta mais coisas aí Até dá pra ouvir uma web rádio Eu e o Diego Estamos querendo montar uma web rádio aí Fazendo um negócio legal Mas quem sabe mais futuramente O terceiro fato sobre mim Eu já fui um atleta, velho Um atleta que competiu em muitos lugares E ganhou muita coisa já Atleta, Jeff? É, eu já fui um atleta de powerlift Se você não faz academia Você não vai saber o que é Mas, enfim São três levantamentos de peso básico, sabe? Não é que nem na Olimpíada Que a gente vê É um esporte diferencial De modalidades Levantamento terra Supine Que é peito que é deitado Do terra é puxar de baixo O peso morto E o agachamento Essas modalidades Mostra Eu vou mostrar até um vídeo aí Do meu auge Não parei faz muitos anos Só que eu ganhei bastante coisa Eu ganhei bastante medalha O mais engraçado É que eu já fui No final ali Da minha carreira Eu já fui para os campeonatos De ressaca Eu saí para a festa Eu voltava às seis horas da manhã Meio doidão Ia dormir E às oito horas Era o campeonato Eu ia para o campeonato E ganhava Uma merda, né? Mas tudo certo, né, cara? Outro fato sobre mim É que eu também já trabalhei com o Linux Acho que todo mundo já sabe disso Diretamente, né? E eu abandonei a área Para deixar só como um hobby Para brincar Para fazer tudo isso aqui Não quer mais voltar para a área? Cara, eu até quero Mas eu abandonei a área Para deixar como um hobby Porque é mais gostoso Quando a gente trabalha como um hobby Então hoje eu ainda trabalho Com o Linux Querendo ou não Porque eu venho nos cursos Eu faço isso aqui, né? E ganho um troquinho por isso Então querendo ou não Eu ainda acabo Trabalhando indiretamente Mas Eu já Trabalhei na área Batendo cartão Outro fato sobre mim Que eu vi uma das coisas Mais complicadas da minha vida Foi o Richard Stallman Comendo uma craca do pé, velho Eu não vou mostrar em nenhum vídeo Eu vou Eu vou deixar o link aí embaixo, velho A pior coisa que eu já vi na minha vida, cara No meio de uma palestra Ele tirou a meia dele Pegou uma pele morta do pé dele E caiu e botou na boca Vai se fuder, velho Porra, cara Faz isso em casa, né, mano? Não no meio da palestra, cara Foi uma das melhores coisas que eu já vi, eu acho Eu já vi várias coisas complicadas Mas eu acho Uma delas Foi essa aí, cara Eu fiquei Não consegui nem olhar pro meu pé mais Mentira Eu só queria compartilhar essa parada nojenta aí mesmo Também com vocês Um fato sobre mim Que eu fui casado quatro vezes, ó Que porra é, né, velho? Por que eu que tô falando isso? É um fato, né? Se foda Outro fato sobre mim Que eu ouço The Shags The Shags The Shags eu ia falar Mas eu não sei Nem hoje como pronuncia, cara Eu sei que é uma banda de gurias O pai dessas meninas Ele foi numa vidente Ela falou que Que ele ia casar com uma mulher assim, assim, assim Do lugar X Ele casou E ele ia ter três filhas Ele teve três filhas E que a outra evidência que essa mulher teve Que elas iam estourar Elas iam ter sucesso com a banda Então elas não sabiam tocar Ele foi lá Comprou um monte de instrumento musical pra elas Comprou um monte de instrumento musical pra elas Duas guitarras e uma bateria Elas ensaiaram lá um tempo E gravaram um disco, tá ligado? Você pode ouvir que vai estar na descrição aí, né? Então é horrível, tá ligado? O som delas Isso foi em 1968, mais ou menos, no disco E só gravaram um disco Logo em seguida, em 1975 O pai delas morreram E elas pararam a banda Só que depois que teve um... O Zappa, acho que foi Zappa Zappa! Ele falou que era um bom álbum Que tava entre... Melhor que Beatles até E o Kurt Cobain Que era o guitarrista O vocalista do Nirvana Falou que também era um dos álbuns preferidos E estourou Estourou mesmo Mas estourou Depois dos anos 2000, tá ligado? A banda das meninas Só que elas... Ela soca tudo desafinado, velho Só que é música, tá ligado? Quem falou que música tem que ser no ritmo Ninguém falou nada, né, velho? Inventaram isso aí E botaram em goela abaixo Que tem que ter ritmo Não se foda Então elas foram lá E fizeram um álbum Que não tem como plagiar, tá ligado? É implagiável aquele álbum delas Porque é um álbum muito ruim Mas é bom no mesmo tempo Então eu ouço às vezes Só pra... Pra mim ficar com o pé no chão E... E... Continuar com o pé no chão Música é música, mano Se eu batucar aqui, ó Isso aqui é música Mesmo que é uma bosta Mas é música Então isso fica mais uma... Uma ideia pra você Se você quer fazer algo Você vai lá e faz E não tem medo de... Dos outros, tá ligado? Ah, eu não sei tocar Toca, velho Se foda Punk rock é um das modalidades O punk rock é antigo Que o cara não precisa tocar O instrumento muito bem Ele não precisa dominar O instrumento dele, sacou? Por isso que é legal o punk rock A filosofia do punk rock É bem legal Então se o cara sabe tocar Algumas notas Em quinta lá, né, velho? Que é power accord O cara vai lá e faz uma banda E se foda Tipo o Sex Pistols, por exemplo Que é uma baita banda de punk rock Ninguém sabia tocar lá no começo, tá ligado? Até que o baterista era o único profissional Na primeira linha, assim, da banda E ele acabou saindo justamente por isso Que ele era o único que sabia tocar Ramones, mesma coisa, cara Ninguém sabia nada além do básico Claro que eles foram evoluindo Só que nada além do básico no início E Nirvana também E por aí vai, né Apesar que o David Grohl É um bom baterista Mas é isso, cara Música Qualquer um consegue fazer Não tem Tem dom Eu acho Eu acredito um pouco em dom Só que se for Todo mundo consegue fazer Outro fato sobre mim Que eu andei por muito tempo De skate Longboards Eu achava que eu ia ser um skatista Isso Quando eu era mais novo, né E aí eu vi que Não era da minha área Porque Na verdade eu tava fazendo Só pra, comecei a andar Só pra impressionar A meninada, né velho Só pra dizer Ó, o cara anda de skate Bem pra caralho, né velho E eu não acho que cava pra caralho Porque skate O cara cai direto, né E aí eu larguei mão Pensei, não Não é assim que eu vou impressionar As meninas Vou pegar o meu violão Que também não adiantou, né O negócio é no papo O fato sobre mim Que eu já criei Uma distribuição Duas distribuições Lennox Uma se chamava LMP E a outra se chamava MLinux Tá Então eu criei esses projetos Por uma vontade Própria Ah não Eu fui forçado Não Uma vontade Sei lá, cara Eu tinha ali um negócio No meu computador Eu queria fazer um backup E assim foi criada A distribuição E eu queria estudar um pouco mais Então basicamente Eu fiz esses projetos Por fazer Sacou? Nada mais Nada além disso Depois de um tempo Eu saí fora Do MLinux E o projeto continua Só que eu saí fora Outro fator sobre mim Que eu também Adoro tatuagens Eu tenho um monte de tatuagem Pelo corpo E cadê? E eu pretendo Fechar 70% do corpo Eu quero fazer Tatuagem em todo lugar Eu adoro tatuagem Eu acho uma arte Bem da hora E falta dinheiro Porque é caro Mas eu vou fechar Um dia eu vou fechando Com o tempo Eu já tenho bastante tatuagem Deve ser mais de 20 Do que eu tenho E vou continuando fazendo De acordo Com a minha vontade E com o meu bolso O fato sobre mim Que eu também adoro motos Motocas Eu adoro andar de moto Moto grande Moto custom Aquelas estradeiras Eu gosto bastante Desse tipo de moto Eu prefiro mais moto Que carro É um fato sobre mim Que É bem no estilo Eu curto O estilo de sono Que já leva a isso Eu já gostava de moto Até os meus 8 anos Eu não gostava de moto Eu achava que Não era pra mim Sacou? Mas depois que eu comecei A desenvolver Principalmente a música A música foi me levando A esse estilo Que eu tenho hoje Por exemplo Eu ouvia muito motorhead Eu comecei a ouvir Muito motorhead Que é uma das minhas Bandas favoritas E ele leva muito Pra essa prática Assim Os caras lá Andando de moto Moto custom E eu aprendi a gostar E hoje eu adoro moto Então eu prefiro até moto Que carro Eu só não gosto de moto Quando chove Mas eu ando mesmo assim Então eu adoro moto Pra mim Quanto maior cilindrada Melhor Isso pra todo mundo Mas moto é da hora Eu gosto muito de moto Pra mim é que Na parte da programação Que não é programação Mas é quase a mesma coisa Eu comecei com HTML e CSS São linguagens Mas são de programação É uma linguagem De marcação e de estilo Mas eu iniciei nesses caras Foi eles que me abriram Assim Pro mundo da programação Eu comecei com Desenvolvendo Em front page Isso muito tempo atrás Muito tempo atrás Depois eu comecei com Flash Ganhei um dinheiro Porque eu fiz curso Pra Flash Fazer aqueles sites Em Flash E eu fiz até Por uma empresa De botijão de gás Eu lembro que Tinha um menuzinho Onde você passava o menu Ele abriu um menuzinho Assim Tipo home Contato Era um botijão de gás Que girava E abriu o menu Tudo em Flash Então eu ganhei um troco Trabalhando com Flash E Legal O avião passando Eu ganhei um troco E não sabendo nada De linguagem de programação Sacou? Porque eu só fazia HTML e CSS Site estático Então eu ganhei um troco Aí na época Em 2004, 2003 Eu ganhei um troquinho Com isso Trabalhei muito com DreamWaver também Que é o editorzinho lá Muito completo E depois Hoje em dia Eu faço pro hobby Eu até me aprofundei Eu fiz um curso De HTML5 Faz uns 3 anos atrás Mas não me aprofundei mais Em HTML Nem CSS Eu só faço pra brincar Pra Eu preciso fazer uma documentação Aqui Fazer uma coisa lá Eu só faço pra esse tipo de coisa Então nada além disso Sacou? Mais ou menos é Isso É isso aí Eu fui pra São Paulo Esse é um outro foto sobre mim Que é ruim Até Sacou? É quase do meu estilo Mas eu fui pra São Paulo Eu tava em Santo André Não sei se é São Paulo Eu não sei Mas é São Paulo Pra mim é São Paulo E eu tava andando lá Eu sempre fui careca Nos últimos Alguns anos Alguns anos E eu tava andando na rua E eu com camisa preta E tal Normal Vestido Os caras me confundiram Com skinhead Eu tivesse com Não Eu tava com uma camisa de banda Na verdade era Camisa do Rados de Porão Rados de Porão É punk rock Crossover Anarquista Eu comecei era anarquista Mas hoje eu ainda falo Sobre política Mas Os caras me confundiram Com skinhead Não tem nada a ver Sacou? Eu não sou Eu não sou nada disso Além E entrando nesse detalhe Eu fui anarquista Cara Então Eu vi que não era um conceito Que Que ia dar alguma coisa Mas eu já fui Então entrando já nesse detalhe Então Eles me confundiram Com skinhead Só porque eu tenho Cabeça carraspada Vai tomar no cu Porra cara É isso cara Esse é um Alguns fatos sobre mim Alguns poucos Fatos sobre mim Eu tenho bem mais fatos Tô usando esse vídeo Pra ver se a galera vai gostar Se a galera vai gostar Eu faço 50 fatos sobre mim Porque eu tenho história pra caralho Né? História pra caralho É nóis Eu vou pra casa Eu já tô em casa Eu nem sei o que eu tô falando Tchau Um abraço Fui Até o próximo vídeo